Parabéns Distante eu não te esqueci Por onde eu for você vai comigo E hoje que é o seu aniversário Em pensamento eu estou contigo Que todos os seus sonhos se realizem Que os anjos cantem os parabéns Que Deus te dê muitos anos de vida Muita saúde, muita paz também Mais um dia, meu aniversariante Viva! Que todos os seus sonhos se realizem Que os anjos cantem os parabéns Que Deus te dê muitos anos de vida Muita saúde, muita paz também Parabéns